Olá gente linda, aqui estou mais uma vez, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa é um pão de cenoura com cobertura de chocolate gente é maravilhoso fofinho gostoso antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o Sininho para vocês receber as notificações do canal enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo de joinha e comentem aqui abaixo do vídeo que que vocês estão achando da receita que eu vou dar muito coraçãozinho compartilhem com seus amigos nas redes sociais então bora lá a essa receita maravilhosa pão de cenoura com cobertura de chocolate é uma verdadeira delícia beijos da Mara amo vocês então minha gente bora lá esse pão de cenoura que é simplesmente delicioso e fácil de fazer eu tenho certeza que que você vai conseguir aqui eu tenho 60 gramas de fermento fresco se você não tiver você pode usar aquele envelope do fermento seco só que você vai usar dois envelopes nesse fermento aqui eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar eu vou colocar aqui aqui eu tenho 300 ml de leite morno eu vou colocar um pouquinho aqui para gente dissolver o nosso fermento então bora lá minha gente dissolvi o fermento agora vou colocar o leite vou colocar dois ovos vou colocar 100 ml de óleo e vamos dar uma mexidinha aqui agora que eu dei uma mexida aqui eu tenho farinha então depois eu vou falar ao todo o quanto foi de farinha eu vou colocar primeiramente um pouco de farinha vou mexer vou colocar meia colher rasinha de sopa de sal aqui aqui eu tenho melhorador de pão gente não é fermento isso daqui é melhorador para sua massa ficar mais macia o melhorador de pão repetido não é fermento tá é opcional se você não achar tudo bem aqui gente eu tenho uma cenoura grande ralada vou colocar aqui dentro agora nós vamos acrescentando farinha até dar o ponto de amassar a gente eu vou colocar essa massa agora na pia para a gente dar o ponto tá bom agora a gente vai dar o ponto e sovar essa massa então eu vou sovar durante uns cinco minutos para ele ficar bem macio gente então você vai colocando farinha aos poucos e vai sovar e sovando a massa não tem segredo é muito fácil ó e fazendo isso daqui ó e olha só e sovando a massa bom minha gente agora eu sovei toda a massa olha só que bonita que ela tá aqui eu tenho uma vasilha com um pouquinho de farinha eu vou colocar a massa aqui e vou deixar descansar uns 40 minutos eu vou tampar e daqui a pouquinho eu volto gente agora eu vou fazer uma caldinha que eu gosto muito para colocar em cima do pãozinho é o seguinte aqui eu tenho três colheres de sopa de margarina aqui eu tenho essas como é que chama gotas de chocolate chocolate ou você coloca chocolate em pedaço eu tenho uma xícara para dar é consistência a nossa como é que eu falo cobertura de chocolate três colheres de sopa de açúcar três colheres de é achocolatada eu tô usando tá bom e aqui como eu falei três colheres de sopa de margarina eu vou colocar aqui meia xícara de chá de leite aí já tá bom isso daqui aí gente eu vou levar ao fogo sempre mexendo até que essa calda fique grossinha que nós vamos colocar nos nossos pãezinhos é uma delícia daqui a pouco eu volto gente 40 minutos a massa descansando olha como que essa massa ficou olha que coisa mais linda gente agora eu vou colocar ela aqui ficou super macia agora o que que eu vou fazer eu vou gente é fazer os pãezinhos aqui eu tenho uma forma aqui eu coloquei farinha e vou fazendo as bolinhas aí você escolhe aí o tamanho que você quer eu vou fazendo assim ó dá uma boleada nela né boleada olha aqui eu vou fazendo desse jeito aqui e vou colocando aqui na nossa forma tá vendo não tem segredo aí você faz o modelo que você quiser então gente eu vou fazer tudo aqui daqui a pouquinho eu volto gente olha que lindos os pãezinhos agora eu vou colocar para crescer uns 20 minutos eu pego um plástico um saco plástico faço uma estufinha faço assim ó coloca aqui dentro olha só não tem melhor estufinha que essa aí eu pego e não deixei entrar algum e aqui não tem nenhum buraquinho aí eu deixo no forno desligado olha só ele crescer daqui a pouco daqui a pouco eu volto pra gente assar esses pãezinhos a calda já está pronta daqui a pouquinho eu volto olha como esses pães cresceram dá uma olhada vou tirar aqui com delicadeza mas cresceram muito ficou 20 minutos olha só 20 minutos crescendo agora eu vou colocar em forno pré-aquecido agora eu vou colocar em forno pré-aquecido em 200 graus deixei pré-aquecer 10 minutos e vou colocar no forno por 30 minutos esses pãezinhos aqui a 200 graus quando tiver prontinho eu vou colocar em forno pré-aquecido quando tiver prontinho eu volto bom minha gente nosso pão já está pronto agora vou passar a nossa calda de chocolate aqui por cima é uma calda bem grossa que eu fiz então com o pincel gente eu vou passando viu assim ó tá vendo vou passando por cima desse jeito e desse jeito isso vai ficar uma delícia vocês não tem noção de gente de como isso é bom bom então eu vou passar aqui em todos aqui ó daqui a pouquinho eu volto gente olha nosso pão de cenoura como que ficou bom vocês já comeram um pãozinho de cenoura assim fala a verdade aí debaixo do vídeo se vocês já comeram assim um pão de cenoura com cobertura de chocolate vocês não tem noção de como isso é bom agora eu vou provar um para vocês né é claro gente agora vou tirar um pãozinho daqui meu Deus vocês não tem noção o cheiro que tá aqui tirar um pãozinho delicioso tirar um pãozinho delicioso tirar aqui com o maior cuidado colocar no pratinho aí olha que delícia gente dá uma olhada agora vou provar para vocês né é claro essa delícia olha só vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem cortar aqui gente tá super macio esse pão vocês não tem noção de como isso tá macio olha a maciez desse pão agora vou provar aqui um pedacinho meu Deus sensacional esse pão gente tá super fofo super fofinho ó tá dando para vocês verem lá né a fofura desse pão olha olha a massa olha a fofura sensacional façam aí gente que vai ser o maior sucesso com a sua família vou pegar aqui ó olha aqui a massa olha a massa desse pão fofinha fofinha olha gente espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da maracapio e faça esse delicioso pão de cenoura com robertura de chocolate porque esse daqui ó é meu NDE E aí E aí E aí E aí